Alô meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha aí, meu amigo Gustavo Mota, tá tudo bem Gustavo? Tudo bem meu ídolo e você? Tudo bem, tudo bem, vamos falar aí da terça-feira que tem informações Você sabe um assunto que me deixou preocupado? Esse assunto do Gabigol É, novidades né, novidade sobre o caso do Gabigol, foi suspenso o processo dele, então ele volta a ficar punido Então tá fora do Flamengo né, logo agora que aparentemente a situação se acalmou Ele resolveu ficar até dezembro pelo menos Ia jogar, voltou a jogar, contra o Fortaleza entrou bem, enfim O Flamengo afastou ele à toa, porque agora ele tá de fato afastado de vez Então cada dia mais ganha um cenário diferente esse caso do Gabigol É verdade, é verdade, vamos falar do Bascão porque o time já está em Goiânia pro jogo com o Atlético Vai buscar uma quarta vitória consecutiva, que seria sensacional pro Vasco nesse momento Vamos trazer o Emerson Rodrigues Você sabia que ele homenageia no nome dois craques da seleção brasileira? Vamos contar tudo isso E por que o Felipe Coutinho ainda não está relacionado? A gente vai explicar tudo isso pra você a partir de agora Antes daquele pedido tradicional, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC Tá passando tudo aqui embaixo, esse vermelhinho Se tá vermelho porque você não se inscreveu, pode escrever, não paga nada É 0800, vai chegando no vídeo, já dá o joinha, o like Porque você fortalece o nosso trabalho O YouTube entende que é bacana o trabalho, não é isso? É isso, exatamente isso Curte o nosso vídeo, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha Porque aí o YouTube vai entender que você gosta disso que tá assistindo Gosta do canal Wellington Campos FC E ele vai recomendar pra mais gente que também curte esse conteúdo de futebol É isso aí Então depois dela a gente volta Roda a vinheta Gustavo, eu queria até começar com esse assunto, o Gabigol Porque eu até levantei uma bola O Gabigol teria vaga no ataque do Vasco da Gama Até com alguns amigos vascaínicos Teve gente que disse que sim, teve gente que disse que não Eu acho que sim Verrete e Gabigol fariam um belíssimo ataque Ah, sim Sim, sim Eu acho que ele é um, assim, talvez não pelo contexto dele ser ídolo do Flamengo e tudo mais Não, tô esquecendo isso aí Tirando esse fator, acho que como jogador de futebol Ele com certeza agregaria muito Não só no Vasco, como em qualquer outro clube da Série A A gente tá falando de um atacante que Até o ano passado entregava 50 participações em gols Dava assistência em jogos decisivos Fez gol em todas as finais de Libertadores que disputou Então é um currículo muito grande Um currículo muito consolidado E infelizmente tá numa fase ruim Mas é um jogador que dispensa comentários É isso aí E o que que aconteceu pra você que ainda não se inteirou O processo foi anulado no Tribunal Arbitral do Esporte em Lausanne, na Suíça Por falha na intimação à União Federal Quem é a União Federal? A União Federal é o Tribunal ABCD É a Autoridade Brasileira de Controle de DOP É um tribunal que eles criaram no Brasil Para controlar DOP Tirando do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD Esse direito que até então era do Superior Tribunal de Justiça Desportiva E o que que aconteceu? Com isso, né Por questões na falha de intimação O processo foi extinto Acabando o processo Acabou o efeito suspensivo do Gabigol E ele passa a estar de novo Suspenso até 8 de abril de 2025 A União Federal foi quem pediu Para adiar o julgamento E no julgamento do recurso É bom a gente explicar Os custos do processo, o que que é? A passagem dos delegados Hotel, diária Quem paga é quem recorre E quem é recorrido No caso do Flamengo, Gabigol E do próprio Tribunal Brasileiro, ABCD E quando na hora de recolher as custas Pagar a parte do processo A parte do governo federal, ABCD Não foi recolhida Entendeu? A Autoridade Brasileira de Controle de IDOP O que que fez a defesa do Gabigol? Pagou Tá faltando quanto? Toma aqui Pra quê? Pra acelerar o processo Pra justamente Correr pra não voltar onde voltou E anular o julgamento E agora é o Gabigol que está suspenso É, volta a estar suspenso O que é muito curioso Porque o Flamengo esteve bem perto De negociar ele Estava com uma negociação adiantada Pra uma troca do Gabigol Para o Palmeiras E o Dudu Para o Flamengo E acaba que Imagina né Se essa negociação consegue ser concluída O Palmeiras agora teria uma bomba Pra lidar O Flamengo não teria mais Questão nenhuma a resolver Afinal de contas O Gabigol já não seria mais do clube E o Palmeiras teria Uma semana depois de anunciar o atacante Um problema e tanto pra resolver Pelas partes Principalmente para o lado do Palmeiras Foi muito bom O Flamengo agora Lida com esse problema Continua com a sua Parte jurídica ativa Resolvendo essa situação Em conjunto com a defesa do Gabigol Pra que o atacante Consiga voltar a campo O quanto antes E aliado a tudo isso Tem claro também O fator de Renovar ou não com o Flamengo Agora os sites Os jornais Entenda o caso Então vamos explicar O que aconteceu A BCD Que é a Autoridade Brasileira Controle Antidopagem Ela faz Periodicamente Sem contar pra ninguém Então a palavrinha Surpresa Exames antidope Então o que ela fez No dia 8 de abril Do ano passado Chegou lá No Ninho do Urubu E olha Todo mundo fazia o exame antidope Na hora do Gabigol Fazer o dele Segundo os peritos Antidopagem Ele não fez o procedimento normal A gente já contou isso aqui Vai repetir Qual que é o procedimento normal? O cara do antidoping Te chama Te entrega um frasco Aberto Você recebe aquele frasco E na frente de todas as pessoas Que são ali Delegadas Você faz o xixi É constrangedor? É demais Isso aí Eu te confesso que Urinar na frente dos outros Até hoje É constrangedor É tipo isso Tem gente que Não tá nem aí Não se importa Mas o que fez o Gabigol? Quando foi chamado Não foi Teria ido almoçar Voltou Ele mesmo Pegou um frasco Fez no banheiro Foi ao banheiro Ali recolheu o xixi Entregou o frasco aberto Quando é o atleta que fecha o frasco Ele lacra o frasco E devolve a autoridade antidopagem Então ele incorreu indisciplina No processo No ritual Do xixi No vidrinho Pega o frasco Faz, devolve Então é aí Que o Gabigol está sendo punido por dois anos É isso aí E a questão toda é de fato Faz essa indisciplina Mesmo que o exame dele tenha dado negativo Deu negativo Ele fez o de sangue também Deu negativo Mas a questão toda não é de fato doping É a indisciplina dele E talvez até por isso O ABCD esteja também Nesse processo um pouco mais dificultado Por conta de questões Que envolveram essa indisciplina do Gabigol Então é importante também Esse processo Dar continuidade Para de fato sair um veredito Se o Gabigol vai continuar punido Ou se ele vai ser absolvido totalmente É isso aí Então vamos lá Vamos passar para o assunto O Vasco da Gama Porque joga com o Atlético Goianiense Já chegou a Goiânia Como sempre muito bem recepcionado Três vitórias consecutivas Vai tentar a quarta Vovô está feliz Titi está feliz Estão felizes Estão felizes Meu tio até brincou esse final de semana Que tinha muito tempo Que ele não viu o Vasco Ganhar três partidas seguidas Está estranhando Está com um sorriso de orelha A orelha Agora vai em busca da quarta Aí vai ser de fato A situação O cenário perfeito E o Atlético Goianiense Não é um time bobo Ah, mas está na zona de rebaixamento Veio aqui e ganhou Do Fluminense Empatou na abertura Com o Flamengo Reclamou muito De arbitragem Fez outros jogos Difíceis Com outras equipes E é Um jogo em que o Vasco Vai precisar Demais Se cuidar Estão fora Felipe Coutinho Alex Teixeira e Souza Além do próprio Paê E muita gente me pergunta Mas por que Já não bota o Felipe Coutinho Para ganhar ritmo de jogo A última vez que o Felipe Coutinho Treino até a partida Nem isso Se bestar Então é difícil Precisa ir de uma semana Duas Seria o ideal Óbvio que a situação do Vasco Também não permite Que ele fique tanto tempo Assim fora treinando Mas A gente espera Que ele estreia o quanto antes De preferência Aqui no Rio Com apoio da torcida E tudo mais Talvez isso também Tenha sido levado em consideração Ele vai estar longe Então Já é uma partida Com cenário mais Adverso E o quanto antes O Felipe Coutinho vai estar Já está contratado Já está à disposição Então vai estrear Agora é questão de tempo É E qual é a sequência De jogos do Vasco Amanhã O Atlético Goianiense Outro Atlético Domingo As quatro em Belo Horizonte O Atlético Mineiro E depois tem o Cuiabá A CBF Dá para soltar A qualquer momento Mais algumas rodadas Desmembradas Para a gente ter A ideia Desse jogo Eu Diria até Que a tendência Que deles Segurem O pessoal Segura Não só O Coutinho Souza O Alex Teixeira Até mesmo O Emerson O colombiano O Emerson Rodrigues Para esse jogo Com o Cuiabá Em São Januário Para fazer uma grande promoção Você acha que passa por aí? Eu acho que é mais ou menos Nesse sentido Óbvio que assim Se a situação Como a situação Está mais tranquila O Vasco vem bem Se ganhar amanhã A situação fica ainda mais confortável Eu acredito que isso aconteça Se tivesse de fato Numa briga contra o rebaixamento Uma situação um pouco mais complicada Eles seriam acionados Porque entram Querendo ou não São melhores Dos que os jogadores Que atuam Hoje Pelo Vasco da Gama Então Como a situação Permite Que eles esperem Um pouco mais Estejam em condições Mais favoráveis Eu acho que de fato O jogo contra o Cuiabá É a melhor opção Para o Coutinho estrear De preferência Junto com o Souza O Alex Teixeira E quem sabe Até o Emerson Rodrigues É isso aí E Emerson Rodrigues Quem é? É um colombiano Do Miami Lá o time do Mense E que vem emprestado Até junho De 2025 E ele falou Com a Vasco TV Falando da alegria De vir jogar No futebol brasileiro Vamos assistir Primeiro que tudo Agradecerle a Deus Por a oportunidade A Vasco Por abrirme as portas A verdade Que Estou muito feliz De poder estar aqui Sempre Para mim Para a minha família Foi um sonho Jugar E bom Somos muito 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 De Brasil Do jogo Bonito E então A verdade Que Muito feliz De estar em Brasil E mais Em esta instituição Como Como Vasco Bueno A verdade Que Contento Bueno Vim preparado Para Para ajudar Para o equipo Para Para aportar Ese granito De arena Creo Que Que é uma instituição Muito Linda Muito Bonita Uma cidade Com Con uns Aficionados Também Muito Muito E acho que Vamos a conseguir Buenas coisas E momentos Muito Lindo Então Vim com A melhor Atitude Com a melhor Energia Com Ganas De jogar De De Demostrar Para que Vim E Para que Estou aqui Então Creo que Vamos A dar O melhor Sim Já vi Algunos Partidos Vi A instituição O estadio Estas Maravilhosas Canchas As pessoas Que 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 Estou Aí Conmigo De Bom Vim A Rio Hace Poco Pero No Habia Conocido Así Pero La verdad Que Para mi Es un Sueño Estar Acá Y Yo Sé Que Para Mi Familia Y Todos Allá Están Muy Contentos De 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 Yo Poder Estar Acá Que Alienten Que Siempre Estén Ahí Veo Que Es Una Hinchada Muy Caliente Muy Apasionada Por Por Este Escudo Y Yo Sé Que Vamos A Tener Momentos Muy Lindos Y Con Su Apoyo Y Con Su Energía Vamos A Tener Muchas Victorias Y Vamos A Sacar Este Escudo Adelante Este Campeonato Y Vamos A Conseguir Muchos Trofeos Con El Favor De Dios Entonces Espero Tenerlos Ahí Alentando Cada Partido Que Eso Es Muy Bueno Para Nosotros Para Para Nuestro Estado Anímico Y Todo Entonces Yo Sé Que Esta Família Es Muy Linda Y Vamos A Conseguir Cosa Muy Buena Dicione Vamos Pronto Legal Tá Então Emerson Sabe O Nome Dele Emerson Rivaldo Rodrigues O Emerson É Aquele Meio Campo Da Copa Da Copa Porque Se Machucou Brincando De Goleiro Rivaldo Que Foi O Grande Nome Da Copa Para Muitos Até Mais Que O Ronaldo Dispensa Comentário O Rivaldo É fácil É O Rivaldo E Rodrigues Que É Da Família É Aí Tinha Que Ter Referência Do Sobrenome O Emerson Rodrigues Ele Que Acabou Ficando Conhecido No Futebol Brasileiro Aqui Agora Nesses Meses Passados Porque Enfrentou Flamengo Pela Libertadores Ele Estava No Milionários Da Colômbia Jogou As Duas Partidas Da Fase De Grupos Até Teve Ali Óbvio Que O time Do Milionários Não Conseguiu Fazer Tanta Frente Ao Flamengo Mas Teve Uma Certa Importância Na Equipe Vamos Ver Agora Pelo Vasco Se Vai Ter Também Esse desempenho Está Chegando Esse Atacante Está Saindo O Cleiton Silva Que Eu vou te dizer No popular Nem esquentou O lugar Nem estreou De um lado Saiu o Cleiton Do outro Saindo o Douglas Costa Lá no Fluminense Dois Jogadores Que Chegaram Até Com Uma Certa Expectativa Mas Não Cumpriram Com Nada A Expectativa Que Foi Criada O Cleiton Silva Já Viajou Para Portugal Ele Vai Jogar No Rio Ave Emprestado Mas Para Muitos Foi Uma Contratação Do Alexandre Matos Extremamente Precipitada E Veio Até Com Fama De Um Grande Artilheiro Mas Não Conseguiu Dar Sequência Ao Seu Trabalho No Vasco da Gama Léo Jardim Paulo Henrique Maicon Léo E Lucas Piton Hugo Moura Matheus Carvalho Pra Chedes Adson Verrete David É o Provável Time Para Pegar O Atlético Sendo Que O Adson Tem Um Vai Ser Reexaminado Nesta Quarta-feira Como Ele Viajou Eles Não Iriam Levar Um Jogador Sem Condições De Jogar Eu Acredito Que O Adson Vai Pro Jogo Tem Que O Adson Hoje Junto Com Verrete São Os Dois Principais Jogadores De Ataque Do Vasco A gente Destaca Também Claro Léo Jardim Lucas Piton Paulo Henrique Tem Jogado Bem Mas Adson E O Rafael Paiva Tem Muita Importância Nisso Inclusive Ele Recuperou O Futebol Do Adson Já Se Falava Em Fracasso Na Contratação Dinheiro Mal Gasto E O Rafael Paiva Mostrou Que Não Que O Adson É Peça Importante Sim A Gente Não Sabe Agora Com Essas Novas Contratações Se Ele Vai Conseguir Se Mantendo No Time Titular Mas Nesse Trajeto Do Rafael Paiva Sob Comando Do Vasco E Nesse Bom Resultado Que O Vasco Está Tendo O Adson É Peça Fundamental E Você Tem Um Detalhe Que Você Falou Você Não Joga Mais Com 11 Você Usa O Banco De Reservas Hoje Pelo Menos As Cinco Substituições Então Você Tem Que Ter Opção O Fácio Está Ganhando Alex Teixeira Está Ganhando Sol Está Ganhando Felipe Coutinho Está Ganhando Emerson E Ao Mesmo Tempo Que Ele Conta Com Os Outros Jogadores Ele Fez Mágica Não Ele Pegou Quem Estava Lá Botou No Lugar Certo Conversou Os Caras Estão Dando Certo É Isso Também Fazer Um Ser Um Pouco Mais Humilde Nesse Ponto Entender As Dificuldades Que O time Tem Compreender De Que Forma Pode Melhorar E Foi o que Ele Fez Eu Acho Que Na Época Quando Álvaro Pacheco Foi Contratado Teve Um Erro Grande De Percurso Da Diretoria Mas Que Deu Tempo De Ser Consertado Deu Tempo De Consertado E Eu Acho Que Trocou O pneu Com o carro Andando E Curiosamente Deu Muito Certo E Eu Acho Que Agora Sim O Maior Acerto Da Diretoria Manteu Rafael Paiva Pela Diretoria Do Vasco Mesmo Ainda Estando No Cargo De Interino Ele Ganhou Esse Aumento E Merece Acho Que É O Momento De Manter O Rafael Paiva Não É Hora De Buscar Outro Treinador Porque Se O Jogar Jogar Bom Em Cima Dele É Hora De Apoiar E Construir Um Trabalho Porque As vezes Você Fala Olha O Cara Não É Mais Interino Agora Efetivo Passa Uma Cobrança Muito Grande Exatamente Eu Como diz o professor Vanderlei Luxemboa Está Técnico Do Vasco É O próprio Tite Fala Isso Eu Não Sou técnico Do Flamengo Eu Estou técnico Do Flamengo O Rafael Paiva Está técnico Do Vasco Vai Continuar A gente Espera Que por Muito Tempo E continue Fazendo Um Bom Trabalho E Eu Repito Isso O Vasco Conseguindo Manter Esses bons Resultados A gente Torce Para Que Esteja Ao menos Na Sul Americana Ano Que Vem Mantém O Rafael Paiva Porque Não adianta Pensar Ah não Mas aí O trabalho Vai ficar Mais difícil Vamos trazer Um outro Treinador Que não Vai entender Nada Do time Que vai Tentar Botar O estilo Dele E vai Estragar O que Está Dando Certo Então Eu acho Que é O momento De apoiar Precisa Obviamente Aprender Mais E corrigir Problemas Então É aí Onde Entra O diretor Técnico É onde Entra O presidente Fala Rafael Vamos Mudar Esse Você concorda Com o Gustavo Concorda comigo Deixe seu comentário Deixe o nome Da sua cidade É do Rio de Janeiro Deixe o nome Do seu bairro Para a gente mandar Aquele abraço Para você No próximo vídeo Tenho mandado Os abraços Sabe Hoje eu aproveitei Que meu amigo Gustavo Vamos lá Fazer um vídeo Rapidinho Para a gente Dar um carinho Aí Aos torcedores Vamos mandar um beijo Para o vovô E para o Titi Vovô de Jair Alô Tio Jerônimo Alô Tio Jerônimo Estão vascaenos Ligados aí No canal do Wellington Campos E estão acompanhando bastante Estão felizes Com essa trajetória do Vasco Deixe o seu comentário Se inscreva no nosso canal Está passando tudo aqui embaixo O Wellington Campos FC Não paga nada Nada É 0800 Mas o Wellington Para que você pede Para se inscrever É para aumentar O número de inscritos Já passamos de 84 mil A gente quer bater Os 100 mil Quanto antes Me ajuda aí Ajuda o Gustavo Porque também ele me ajuda Então um ajuda o outro E dá um joinha Esse joinha Importantíssimo Passa para outras pessoas Também pedindo Tem um canal muito legal Que é do Wellington Campos Corre lá Ele traz aí As notícias E pouca opinião Quem tem que dar opinião São vocês Não é isso Gustavo? É isso mesmo Wellington E a gente pede novamente A sua opinião Participa com a gente Diz se concorda Se discorda O que que concorda E o que que discorda Que a gente quer saber De vocês também É isso aí Gente Fiquem com Deus Um forte abraço Para todos Do Rio de Janeiro Gustavo Mota Essa figuraça querida E o Wellington Campos Descobres Diz 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 Legenda por Sônia Ruberti